E vamos voltar ao assunto do dia. Vai ser enterrado às 3 da tarde no cemitério São João Batista o corpo do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira. Durante entrevista coletiva, o secretário de segurança pública José Bariano Beltrame admitiu que o IDG foi morto com um tiro. Uma investigação foi aberta para saber se a bala que matou o Douglas foi disparada por um policial. Léo Santana. O policiamento segue reforçado em Copacabana, nos acessos à favela Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio. O clima ainda de revolta entre os moradores, um dia após um protesto contra a morte do dançarino DG, que terminou em violência e vandalismo. Durante o confronto, Edson Silva, de 27 anos, levou um tiro na cabeça e também morreu. Perto dali, em Botafogo, familiares e amigos velam o corpo do dançarino, assassinado dentro da favela. Só espero que isso daí tenha uma justiça, né? Que Douglas não pode ficar impune. O assassinato de DG colocou 10 policiais da unidade de polícia pacificadora na mira das investigações. Por enquanto, nenhum PM foi afastado. Eu não descarto, não descarto a possibilidade de que sejam policiais, absolutamente. Agora nós não podemos condená-los, assim como eu não posso também dizer que eles não fizeram, absolutamente. DG morava neste prédio em Copacabana, mas havia ido à favela para visitar a filha de 4 anos que mora com a ex-mulher. Ele desapareceu na noite desta segunda, durante uma operação policial, em busca do traficante Adalto Nascimento Silva ou Pitbull, que comanda o tráfico na comunidade. O bandido foi preso em 2008, mas conseguiu fugir em junho do ano passado. O corpo do dançarino foi encontrado mais de 12 horas depois, no pátio de uma escola. A morte de DG repercutiu na imprensa internacional. Em destaque, a violência em favelas que deveriam estar pacificadas, a atuação da polícia e o tumulto no Rio de Janeiro há menos de dois meses para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a uma da tarde, moradores do Pavão Pavãozinho vão fazer uma manifestação em frente à favela. De lá, eles seguirão encaminhada até o cemitério São João Batista. O pai e a irmã de DG ainda não chegaram ao Rio para o enterro, que será realizado às três da tarde.